Cola comigo Fifi, tamo hoje aqui pra trazer mais aquele reactzão pesado pra vocês Hoje é dia da gente reagir a um som cabuloso Dessa vez a gente vai reagir ao som revoada de ladrão MC Gui, Gui, Guizinho, SP, Capelinha, BO e também Aleta, ligado? DJ Tripa, soltou essa aí na produção, vem com nós Se você já tá ligado, fortalece o nosso trampo O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo Divulgar no maior canal de trap do Brasil Chama lá no e-mail marcos.gmail.com E segundo link, meu canal de vlogs e tudo mais Demorou? E minhas redes sociais e Instagram Vamos ver como é que tá o bagulho, então cola com nós Essa aqui foi pedida demais Então vamos trazer um reactzão pesado pra vocês aí Revoada de ladrão Bora ver como é que tá esse trampo Bora ver Ó velho, vai sentar uma rebordinha O bagulho, o bagulho é autêntico O MCI já puxou o bonde Boa, boa Festa linda Crandestinal como quiser Olha pra face dos maloca Só nota de duque, não joga, cês quer Gita na taxa, nasa revoada Pode apitar Vai cê gritar Já tá na conta da siliconada Cara, tem que tisão pesado do vídeo Brasil Eu comi o dobro de mulher pelada Revilacrada Só sai fumaça E as influências sentando de graça Tanta bebida Tem camisinha Tanta bandida jogando bundão E os bicos se perdoando E voada de ladrão Tanta bebida Tem camisinha Tanta bandida jogando bundão E os bicos se perdoando E voada de ladrão Olha que alguém O moleque é brabo, vai Caralho, essa mina é do Católico dele na bunda aí É a mina do barulho do barulho É doido, ó A filinha incolente Vê ser na manhã que eu peguei esses dias Vai ser contratada da minha firma E chamar de patrão ou de capeta Vai deixar rica, faz mudar de vida Tipo a briga forgada de pedra Deixa aspirar a vim E se não vim Tô no risco Vai então, mano Que eu vim pro outro, pai Caralho, que tisão da lacoste dele, mano Ó, essa lupa dele também é de vilão, tá? Esse vídeo de DJ Tripla também, vô Vou ter que comentar aqui Caralho Que alguém tá bem gastando aí Ó o look Primeira vez que eu acho que isso tudo, mano Caralho, pesado, mano Caralho, pesado, mano Caralho, moleque é brabo, pô Caralho, moleque é bom, mano O moleque é bom, mano A vida melhorou, tá outro patamar As bebê tão na bala louca pra sentar Já coloquei os parça pra beirar do mar Sete do DJ Tripla, aquelas coisipa Pode crer, pesado, mano O moleque também chegou brabo Não falou ousada Acelera os foguetão de Marte Mais de 300 por hora na pista decola E de quebrada desperta E o gelas quer pular Faz parte Lei do retorno fez valer pra nossa atmosfera Tu vai ficar só no Talvis ou no Quem Sabe E o DJ Tripla toca a revoada Pesado, mano Então marcha nesse foguetão Já está ali radias tarada TBT da festa na mansão Tu contigo de naviceirada Tô alegre de Dom Perrion Felicidade das siliconadas Pra inveja virei sensação Tô bem Tô zen Tô tranquilão Fumando maconha Tomando cachaça As beat vem na parte contando E a judeira de time tá me deixando breque Nós tá a cara do crime de evoqueira black A pacoteira de dinheiro pra jogar na bag No porta-luva tem um isqueiro e apontado Iceback Taca fogo e vamo de pinhão No espelhinho de longe eu ganho a sirene Só me livrei desse enquadrão Porque os menor passou de bodão e sem capacete Revoada do tripa Só compro de cirrose A moça do carão tá me olhando com debote Tá fazendo pose mas vai parar na minha posse Deixou de fazer doce quando bebeu da minha dose Deixou de fazer doce quando bebeu da minha dose Deixou de fazer doce quando bebeu da minha dose Cara esse pé é maluco Então pode descer bebê que o pai tá no comando Sobe outro combo que eu que vou pagar comanda Os fai da na quebrada passa me encarando Mas sempre quebra a cara puxa e vê que nós é o trampo Então pode descer que o tripa que tá no comando Sobe outro combo que eu que vou pagar comanda Os fai da na quebrada passa me encarando Mas sempre quebra a cara puxa e vê que nós é o trampo Ficou pesado, hein, mano? Revoada de ladrão, pai. Pode crer. É isso. Vamos comentar pra vocês aí o que a gente achou. Revoada de ladrão. Cola com nós. Bora passar pra vocês um pouco da visão, mano. Esses sets aí, tá ligado? Da GR6, mano. Realmente são sets que tem dado muito bom. Tá ligado? De dioria também. Estouradão aí. Sete de dioria também. Soltou o novo agora, se não me engano. A gente vai reagir também. Mas essa pegada de música, como, por exemplo, Revoada do Tubarão, Outfit Valioso, também Ronco do Trovão, são hits que estão emplacando muito e esses aqui são também hits que vão emplacando atrás deles. Tá ligado? É da hora que vem que mostra artistas novos também. Tem artistas já consolidados. Zig, Kelvinho e tudo mais. E também mostra aí produtores novos. Pelo menos é a primeira vez que eu escuto um trabalho do DJ Tripa e também de vários artistas que estavam na track. E que mandaram muito pesado, mano. Então eu gostei muito da track. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam do som. Vocês gostou? Vocês curtiu? Pra mim aí é um som que pode explodir bastante e vai tocar bem, mano. O bagulho ficou da hora, sagaz demais. Curti muito. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber as notificações quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. É muito importante que você me siga lá. O primeiro link aqui na descrição é o meu contato pra divulgação. Se você quiser fazer react, stories e coisas do tipo, chama a gente lá no e-mail. marco dos anos em contato, arroba gmail.com Fecha o seu trabalho de divulgação e siga o meu link no canal de vlogs. Morou? Então é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo.